E para receber os turistas que vão chegar a Fortaleza tem muita gente se preparando. Cursos de língua, zotelaria. A cidade famosa pelas praias e alta temperatura quer ser conhecida também pela excelência dos serviços. Rafael, o chefe da recepção deste hotel, é fluente em alemão e inglês e conta que também arranha o francês. A contratação é um dos fatores primordiais, né? Ter o domínio pelo menos do inglês e uma língua secundária é fundamental. David, turista americano que está pela oitava vez em Fortaleza a negócios, conta que é essencial ser atendido por um funcionário que fala a língua dele. Para o próximo ano, o hotel já tem inscritos 70 funcionários para cursos de inglês, espanhol, libras e técnicos em eventos e recepção do Pronatec Copa, programa dos Ministérios do Turismo e da Educação, que oferece capacitação profissional para quem já trabalha no setor e também para quem pretende atuar na área. Fernanda, responsável pelo bar do hotel, já fez um destes cursos. Eu fiz um curso do Ministério do Turismo, que era pela internet, que era direcionado para a hotelaria, para o atendimento direto com o público. Todos esses setores têm que estar preparados para a Copa por conta da chegada desses turistas internacionais, principalmente no quesito línguas. Então, eu acredito que um dos grandes legados será realmente a parte de capacitação, qualificação e as infraestruturas públicas. E também quem nunca trabalhou, já procura capacitação para garantir uma vaga no setor hoteleiro. Podem participar jovens de 18 a 29 anos, com renda familiar de até um salário mínimo e que esteja cursando ou terminando o ensino médio. A ideia é que a gente consiga inserir esse jovem no mercado de trabalho, né? E aí, para a gente inserir esse jovem, a gente precisa dar uma formação inicial, que é a formação de seis meses, que o programa determina. E aí, ao final, o ProJovem, ele tem, ele garante a inserção de 30% desses jovens no mercado de trabalho. Bruna, de 18 anos, espera aperfeiçoar o currículo. Posso trabalhar como recepcionista de hotel, guia de turismo, como também tem no curso, e até organização de eventos. É isso que me interessa, é conhecer outros países, é poder aprender mais, é poder me especializar mais. Um dos atrativos turísticos de Fortaleza são as feiras de artesanato. E esses profissionais também já se preparam para a Copa do Mundo de 2014, com produtos criados especialmente para conquistar os turistas. Fátima trabalha com o artesanato feito com cabaças, que é um fruto muito comum no Nordeste. Com o formato da cabaça, são várias as possibilidades. E agora será a vez de personagens do futebol. Os grandes jogadores que nós tivemos na nossa história, como o Pelé, como o Ronaldinho, daqui para lá vamos ver também quem também vai se destacar para a gente poder. Como nós ainda temos ainda um tempo de preparação, até lá nos enrolar ainda vai aparecer muitos personagens bons, né, que realmente se destaquem na Copa, né. Além de bordados, o artesanato de Angelice é feito com retalhos e ela tem grandes expectativas para a Copa do Mundo. Nós gostaríamos de vender bastante, que nosso produto seja bem aceito pelo público que vier. Dona Maria até criou um kit Copa, com sacola, avental e luva, tudo feito com as cores do Brasil. E isso daqui foi feito, criado exatamente para mostrar a exuberância que o nosso país tem em cores, que vem calhar com o nosso padrão de trabalho com cores.